Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Mais de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Os professores da rede estadual de ensino decidiram suspender a greve. Conheça as causas da doença celíaca. Saiba como confeccionar um bom currículo. O projeto prepara alunos para as provas do Enem. Hoje é segunda-feira, 8 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Mais de 400 homicídios já foram registrados na Grande Belém em 2017. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Dona Maria Auxiliadora olha para a foto do neto com saudade e dor. O Eduardo tinha 16 anos quando foi morto em uma chacina no bairro da Terra Firme em Belém. Ela conta que o adolescente tinha ido buscar a filha da namorada a poucas quadras dali. E guarda a recordação dos últimos momentos de vida do neto. Colocou a blusa aqui, aí saiu, vestiu uma calça por cima da bermuda que eles tinham chegando, uma calça daquelas que dormem, que eu tenho até hoje a calça, né? Colocou aqui e saiu. Justine jogou aqui na costa dela e saiu abraçando, beijado. Quando ele dobrou, dobraram aqui, tem uma escolinha bem aqui, que eles dobraram, aí chega um monte de moto. E eu estava, nesse momento, eu estava lá em cima, ali naquele canto lá. Que quando eu vi as motos, aí aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque sabe o nervoso, assim, de ver aquele monte de gente correndo, aquela agonia, assim, parece que foi um filme de terror, mano. Tanta gente correndo, aquelas pessoas, um monte de moto aí, eles tudo encapuçados, né, com as armas, tudo aí. Quando eu desci, que eu abri, abri a porta, saí correndo, quando chega ali, eu desmaio. Quando eu a levantei, a moça vinha, que era a namorada dele, vinha com a mão no rosto, né? Só que ela não falou, ela estava em pano, assim, em choque. Aí eu segurei assim, né, ela e disse assim, o que foi que aconteceu com o Eduardo? Por favor, me fala o que aconteceu com ele. Ela não me respondeu nada, ficou. E aí, eu fui pra lá, quando eu cheguei, meu neto estava morto. A morte de Eduardo Galúcio Chaves foi uma das 11 da fatídica noite do dia 4 e madrugada do dia 5 de novembro de 2014. A primeira foi a do cabo Antônio Figueiredo, conhecido como PET. Após a morte do policial, mais 10 pessoas foram assassinadas. A polícia prendeu sete pessoas e abriu inquérito contra nove policiais. No mês passado, o ex-policial militar Otacílio Queiroz foi condenado a 29 anos de prisão por formação de milícia privada e pela morte de Eduardo. A chacina e a morte de policiais trouxeram a investigação sobre a existência de milícias no Pará. Em janeiro de 2017, após a morte de um policial militar, 27 pessoas foram mortas em menos de 24 horas. Hoje, as vítimas estão aumentando o número de homicídios e as vítimas estão chegando também no sistema de segurança. As mortes policiais são mortes que precisam ser muito bem analisadas, que precisam ser bem investigadas, até porque ocorrem algumas associações às mortes de policial como uma espécie de revide. Então, não é justo que se identifique, se culpe um determinado policial sem saber o que ocorreu. Mas é fundamental que a polícia investigue claramente para que não pare nenhuma dúvida, porque não pode ter dúvidas de que está se ocorrendo esse tipo de situação violenta de ambos os lados, muitas mortes de um lado e de outro, e isso pode estar relacionado a uma ação de revide. Então, a polícia tem que ter uma atuação muito ágil para investigar e punir os culpados em relação a essas mortes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará já registrou, nos quatro primeiros meses de 2017, 442 homicídios na região metropolitana de Belém. Em 2016, em todo o estado, foram registrados 3.650 homicídios. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406, sendo que cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. Para o Observatório Social de Belém, o aumento no número de casos está ligado ao mau funcionamento de políticas públicas. O Observatório é a entidade apartidária que acompanha os serviços públicos, especificamente no município. E quando os serviços públicos não vão bem, como a escola, como o saneamento, como o transporte e como toda a teia de assistência social e econômica que o estado deve ter, naturalmente, essa violência tende a explodir. E nós estamos vivendo em uma cidade muito excludente e, certamente, se não houver uma mudança, uma cultura de cooperação, a gente não vai conseguir superar esse problema. No bairro da Terra Firme, onde a dona auxiliadora mora há 50 anos, a sensação de insegurança é cada vez maior. Nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos voltar para o nosso lar. Onde a gente vai, eu peço muito para Deus, que Deus me proteja e guarde a minha família, não só eu, mas todos que... porque não é só comigo. Muitas famílias estão sendo cefadas. É muito triste, né? Porque eu moro aqui há mais de 50 anos e é um bairro que aqui tem tudo, tem feira, tem tudo. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu não quero que nunca mais aconteça, né? Que é uma coisa, assim, que eu fico muito abalada. A Segup informou que trabalha para reduzir a criminalidade através de táticas ostensivas. Para o observatório também é necessária uma política de valorização da polícia. Hoje os policiais trabalham em condições desumanas, em situações muito difíceis e sozinhos eles não vão conseguir resolver essa onda de violência. A população ainda está pedindo muita polícia, mas não é a polícia que vai resolver o problema da criança fora da escola, a pobreza, as pessoas em situação de rua utilizando drogas. Então a gente defende que o Estado utilize o programa de redução à criminalidade envolvendo a comunidade. Ou seja, o número de homicídios, ele precisa ser uma meta não da polícia, mas uma meta da própria sociedade. Sociedade e polícia trabalhando juntos, certamente a gente vai conseguir um resultado muito melhor do que estamos tendo. Eduardo é lembrado pelos familiares e amigos como um rapaz estudioso, responsável e querido por todos, que tinha o sonho de um dia também ser um policial. Muito triste de perder um antes querido, como é o meu neto, tinha 16 anos, ele tinha tudo para ser feliz. O sonho dele era para ser policial, o sonho dele ele queria ser da marinha ou militar. E agora nós vamos falar no número de assassinatos no Brasil. Ao menos 50 milhões de brasileiros com idade de 16 anos ou mais têm um parente ou amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio, isto é, 35% da população do país. A proporção vai a 40% entre os homens e 38% entre os negros, segundo pesquisa inédita da Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto de Vida, uma iniciativa que busca reduzir os homicídios na América Latina. E de acordo com o levantamento, 16 milhões de brasileiros perderam um parente ou amigo assassinado por um policial ou guarda municipal, chegando a 17% da população entre 16 e 24 anos. As entrevistas foram realizadas em 150 municípios de pequeno, médio e grande porte entre os dias 3 e 8 de abril deste ano. Os professores da rede estadual de ensino decidiram suspender a greve em Assembleia Geral realizada na última sexta-feira. As paralisações que iniciaram no dia 3 de maio pediam, entre outras demandas, o pagamento do piso salarial. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a decisão foi tomada após uma audiência do Sintep com o governo do Estado. O Sintep informou que a suspensão do movimento com a manutenção do Estado de greve é uma resposta ao apelo do Tribunal de Justiça do Pará, que pediu para os professores aguardarem a decisão sobre o processo do piso salarial, que está prevista para o dia 17 de maio. Após essa decisão, está prevista uma nova rodada de negociação. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de protesto, um grupo de aproximadamente 700 trabalhadores rurais ocupam fazendas do sudeste do Pará desde amanhã deste domingo. As fazendas Anacélia e Boa Viagem, que são de propriedade da mineradora Vale, ficam no município de Curionópolis, no sudeste do Pará. As fazendas ficam distantes 5 quilômetros da portaria da unidade do Projeto Serra Leste. O acesso ao projeto não foi obstruído e as operações na unidade continuam. No próximo domingo é comemorado o Dia das Mães, período de maior fluxo nos cemitérios da capital paraense. E para intensificar a organização dos cemitérios, haverá durante esta semana um mutirão de limpeza aqui nos cemitérios da cidade. Os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo começaram na semana passada e seguem durante esta semana. No cemitério Santo Isabel, onde é esperado o maior movimento de visitantes, cerca de 30 mil pessoas, aproximadamente 50 funcionários estão sendo empregados na limpeza do espaço. O cemitério conta com cerca de 48 mil sepulcros. O trabalho está sendo realizado por equipes das Secretarias Municipais de Urbanismo, Saneamento e Meio Ambiente de Belém. No cemitério da Soledade, a roçagem retirada do mato já foi concluída. Já no cemitério São Jorge, localizado no bairro da Marambaia, que tem 22 mil sepulturas e é o segundo mais visitado, são esperadas em torno de 25 mil pessoas. 240 vagas são ofertadas para a qualificação de agentes de combate em doenças endêmicas na região metropolitana de Belém, Rio Caetés e Baixo Amazonas. As aulas serão ministradas pela Escola Técnica do SUS, aqui do Pará, durante cinco meses. E para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e já trabalhar como agente de saúde. As inscrições são gratuitas e o curso de aperfeiçoamento acontecerá nos municípios durante uma semana por mês, sempre no horário integral de 8 às 18 horas. O edital com informações completas está disponível no endereço eletrônico www.saude.pa.gov.br. E agora vamos falar novamente de saúde. Você já ouviu falar de doença celíaca? O problema afeta cerca de 1% da população mundial, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e é caracterizado por uma resposta autodestrutiva do sistema imunológico à proteína do glúten. Pães, bolos, tortas, massas, alimentos deliciosos, mas que podem ser um perigo para quem é intolerante a glúten. Essa nutricionista desenvolve produtos específicos para pessoas que têm doença celíaca, uma doença autoimune. A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, ela não tem cura e tem caráter autoimune. O que seria caráter autoimune? O glúten, ao entrar no organismo do celíaco, ele vai ativar o sistema imunológico contra o organismo do celíaco, não contra a própria proteína do glúten, como em casos de alergia. que é muito confundida com alergia. Bianca também é celíaca. Ela descobriu o distúrbio há pouco menos de dois anos, mas a doença já vinha dando sinais há um tempo. Não existe uma causa para a doença, não existe assim da pessoa ficar ingerindo glúten e pegar a doença, por exemplo. Não é isso, tá? A pessoa tem que ser predisposta a ter a doença, que foi o meu caso, tá? Eu fazia uso do glúten com muita frequência, eu gostava muito de comer coisas com glúten, só que eu era predisposta e não sabia. Eu já tenho esse histórico desde adolescente, com inflamação intestinal, com gastrite, mas eu nunca pensei, nunca imaginei essa questão da doença. Por ser uma doença pouco conhecida, o diagnóstico muitas vezes é demorado, e o problema vai se agravando. Foi o que aconteceu com a Bianca. Seu pai, o Diácono Edson, conta que o diagnóstico da jovem só veio aos 17 anos. Aos 21, ela faleceu vítima da doença. Ela, por volta de nove anos, nós descobrimos que ela tinha um problema na tireoide, hipotireoidismo, e ela começou a sentir alguns problemas de saúde, e a gente, nós achávamos que era tudo em função da questão da tireoide, do hipotireoidismo. Mas só que, com o passar do tempo, a situação dela foi se agravando, ela já não se alimentava direito, quando se alimentava, passava muito mal. A doença é diagnosticada com exames de sangue e endoscopia, e os sintomas variam. Tem gente que só é diarreia, tem gente que fica com a barriga empachada, tem gente que tem vômito. No meu caso, eu tinha diarreia, tinha vômito, tinha enxaqueca, tinha depressão sem causa, tinha fadiga crônica, que é confundida com preguiça, e não é. A fadiga crônica, tu consegue identificar quando a pessoa, ela não consegue fazer as coisas que ela quer. Ela tinha diarreia, períodos de diarreia intensa, né, longos períodos de diarreia mesmo, diarreia muito forte, inclusive medicação que ela tomava, se ela tomasse um comprimido, por exemplo, ou comesse uma salada, uma verdura, saía, era impressionante, exatamente como tinha entrado. Também passava por períodos muito longos, também de prisão de ventre. E isso causava um baixo peso nela, ela perdia calorias, e sofria muitas náuseas, né, dores também, muitas vezes, e era muito preocupante, né. Inclusive o que mais nos preocupava e nos entristecia, a ela também, né, porque como nós somos de família evidentemente católica, eu como diácono, ela sentia muito a dificuldade, porque ela não, quando veio o diagnóstico, né, a dificuldade de não poder receber a comunhão. Edson conta que havia um cuidado dobrado com a alimentação da filha. Além de não comer nada com glúten, Bianca também evitava a contaminação cruzada. Ele não pode comer, normalmente, da comida, mesmo que não tenha glúten, é arriscado comer, porque não sabe qual foi o processo que foi elaborado aquela comida, aquela alimentação, e elas vezes, muitas vezes, nós íamos, ela só bebia água, né, e às vezes as pessoas se sentiam incomodadas com isso, e diziam que era besteira, por não entender direito também a própria situação, da doença, né. Isso foi um processo também que a gente, ao longo do tempo, a gente foi começando a entender melhor, e já protegendo ela dessa contaminação cruzada, que nós chamamos, né. Os celíacos têm muito essa história da contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? A pessoa, ela pode até não comer alguma coisa diretamente que tenha glúten, mas naquele processo de fabricação, aquele alimento pode ter se contaminado, né. Foi por causa desse tipo de contaminação, que a nutricionista resolveu produzir o seu próprio alimento. Hoje, ela faz pães, produtos, bolos, pizzas, especialmente para celíacos. Eu comecei a produzir para mim, foi um, foi algo bem, eu não tinha intenção nenhuma de vender, foi quando uma cliente, uma amiga minha pediu, e que virou cliente, né, e ela gostou muito, aí outras pessoas foram comprando. Como eles sabem que eu sou celíaca, e tem celíacos que vêm, só compram comigo por saber que aqui em casa não entra glúten, tá, porque tem essa questão também de ter contaminação cruzada. Na minha cozinha não entra nada com glúten. A filha de Edson viveu mais quatro anos após o diagnóstico da doença. Os últimos anos foram dentro do hospital. Mas a gente via que cada vez mais ela ia se debilitando, né, ao ponto de, infelizmente, no dia 1º de julho, após um longo processo, assim, de sofrimento, a minha filha veio a ter que se mudar para a casa do pai, né. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará vai leiloar 724 veículos que estão nos parques de retenção dos municípios de Belém e Marabá. Na capital, o leilão será no dia 15 de maio e em Marabá, no próximo dia 22. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo é leiloar os veículos que se encontram há mais de 70 dias nos pátios de retenção do órgão e também em locais terceirizados. Quem quiser conhecer os veículos, basta ir aos locais de visitação. Para entrar nesses locais, é necessário apresentar um documento original de identificação com foto. Para mais informações, basta acessar o site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazara Notícias. E no Amapá, 7.762 eleitores estão com título eleitoral em risco de cancelamento. Macapá lidera o ranking do Estado com 5.184 títulos irregulares. O Iapoc teve o segundo maior registro de faltosos que deixaram de se regularizar, sendo 872 eleitores, seguido pelo município de Santana, com 603 registros. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de pessoas que não compareceram nas últimas três eleições em Macapá já chega a 5.366. É a terceira cidade com maior número de eleitores com pendências da região norte, ficando atrás apenas da cidade de Belém e Porto Velho. Por isso, é importante lembrar que a não regularização do título implica no cancelamento automático que ocorre entre os dias 17 e 19 deste mês. Para regularizar a situação, o eleitor deve apresentar no cartório eleitoral documento oficial com foto, comprovante de residência e título eleitoral se possuir. Além dos comprovantes de votação, de justificativa ou de quitação de multa. Para que o procedimento seja realizado, é necessário que o eleitor faça um agendamento para o atendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Música Para o município de Tefé, no interior do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto durante toda a terça-feira, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima estimada é de 26 graus e a máxima de 29. Em Rio Branco, capital do Acre, o sol deve predominar durante quase todo o dia, mas existe a previsão de chuva no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 24 e 31 graus. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a previsão é de terça-feira com tempo encoberto, com possibilidade de chuva no período da tarde. A temperatura mínima inicia em 24 graus e a máxima deve chegar a 31. Música E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, saiba como confeccionar um bom currículo. O projeto prepara alunos para as provas do Enem e a caminhada pela paz no bairro do Marizal. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre os currículos. A confecção de um bom currículo pode ajudar na hora de disputar uma vaga de emprego. Mas você sabe como fazer uma boa apresentação? Confira na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Todo mundo quer disputar uma vaga de emprego, mas na hora de montar o currículo começam os receios e as dúvidas. Especificar corretamente o objetivo, o teu perfil profissional, dentro da vaga que a gente está concorrendo realmente. Sim, principalmente quando você coloca no específico para enviar por e-mail, porque cada um tem uma vaga específica. A gente tem que estar sempre elaborando o currículo correto para enviar. E às vezes a gente acaba se confundindo nisso e por isso eu vim hoje aqui para ter essa melhor explicação sobre o envio. O currículo é o cartão de visita de toda pessoa que quer entrar no mercado de trabalho. Você compor o seu currículo faz com que você tenha uma posição melhor diante da concorrência. Você precisa ter em mente como elaborar o seu currículo e usar os recursos que você tem de forma ordenada. Toda a sua experiência é de acordo com aquela vaga. Você coloca no seu currículo um curso, uma palestra, um cargo anterior que você ocupou, que esteja relacionado com aquela vaga que você está pleiteando. Algumas dicas são necessárias na hora de montar o currículo. Primeiro, nunca mentir. É possível que quem for fazer a entrevista peça uma demonstração de suas habilidades. Então, seja sempre honesto. Segunda dica, coloque no seu currículo somente as informações que auxiliem no cargo a que você quer concorrer, sem informações desnecessárias. Terceiro, seja sempre objetivo. Você tem que conhecer o formato de currículo que você pode adquirir até mesmo na internet e fazer com que o seu currículo seja o mais curto possível, tipo uma, duas páginas no máximo. Você não precisa contar sua biografia no currículo. Tem que ser resumido, relacionado com a vaga. E você precisa colocar informações de como a pessoa que está recrutando te encontrar facilmente. O seu e-mail, o seu telefone de contato. Então, a gente diz, coloque o número do seu celular, mas atenda ao seu celular. Porque, às vezes, a pessoa não atende. E quem está recrutando tem pressa, está com milhares de currículos. Ela liga três vezes para você. Você não atende, ela vai desistir de você. Hoje, enviar currículos por e-mail tem sido cada vez mais comum. Mas sempre surgem dúvidas. Porque, assim, eu não sabia, não tinha essa noção de que para cada vaga você tem que preparar um currículo. Então, eu tinha um currículo pronto e para qualquer vaga que me interessava eu mandava o currículo pronto. E não, é errado. A gente precisa dar uma filtrada nas tuas, adequar as tuas profissões, os teus cursos, toda aquela vaga. Então, isso foi bastante esclarecida nesse curso. Mas, o que fazer na hora de enviar o currículo por e-mail? Você vai construir o seu currículo de acordo com aquela vaga e vai encaminhar. Colocando seus dados pessoais, seu nome, seu endereço, seu e-mail, que certamente precisa estar disponibilizado com o seu celular. Você coloca a sua experiência, não é? E aguarda lhe chamarem para uma entrevista, porque aí você leva o seu currículo impresso. A gente indica, aconselha, que seja feito como anexo em PDF, inclusive. Que é para não haver alterações. Então, você anexa e coloca no formato PDF. E no corpo do e-mail, tem que escrever alguma coisa? Apresados senhores, se você souber quem é a pessoa, se for uma senhora, apresada senhora, a diretora, o gerente de RH, estou encaminhando em anexo o meu currículo para sua avaliação. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a demanda por voos domésticos voltou a apresentar crescimento após 19 meses de queda. O número de passageiros transportados cresceu 3,6% em março, na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o balanço divulgado pela ANAC na última semana, o número de voos domésticos apresentou crescimento no Brasil, depois de 19 meses consecutivos de queda. A quantidade de passageiros transportados em todo o território nacional atingiu 7,4 milhões pagos em voos domésticos no mês de março, representando um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A ANAC afirma que o aumento foi por conta da retomada do turismo de negócios e o maior número de feriados prolongados no ano. A agência informou ainda que a demanda por voos internacionais subiu 17,8%. A quantidade de passageiros transportados no mercado internacional foi de 675 mil. Uma ação realizada por um cursinho pré-vestibular de Belém leva aulas e material didático gratuitos para alunos e estudantes de escola pública. O projeto Educação Compartilhada teve seu primeiro aulão preparativo para o Enem na manhã de ontem. Quem estuda para o vestibular sabe que não pode perder tempo. Domingo de manhã, em mais de 500 estudantes, estão assim, prestando atenção ao que o professor diz e anotando tudo no caderno. Bora falar um pouquinho da parte química, aproveitando que eles estão falando aí. Aqui, nesse momento, nós temos muitos gases, confere. Nós temos gás nitrogênio, você tem gás oxigênio, você tem gás carbônico, você tem gases novos. Essas moléculas sempre vibram, é o que a gente chama de modos de vibração. Lembra que algumas moléculas têm ligações químicas? Não é isso? Ligações essas, ligações covalentes. O motivo dos estudantes estarem reunidos no domingo é mais do que uma simples aula para o Enem. O que os trouxe até aqui foi o projeto Educação Compartilhada. A gente está tentando dar um retorno para a sociedade, em especial para o aluno de escola pública, onde eles possam ter acesso à nossa didática e também aos nossos materiais, que são utilizados pelos nossos alunos e que estão sendo distribuídos gratuitamente para os alunos da escola pública. A proposta do projeto é levar o estudante de escola pública à metodologia e o ensino do cursinho pré-vestibular. Mas o objetivo principal é dividir aprendizado, mostrando que o conhecimento existe para ser compartilhado. Nós temos um quantitativo bom de material que a gente pode, poderíamos doar, só que doar para qual escola, com qual critério. Então nós criamos no site uma inscrição, divulgamos nas principais escolas públicas e eles acabaram se inscrevendo e aí nós temos uma diversidade de tudo que é escola pública da cidade. Os estudantes que participarem do projeto recebem também um kit com material de estudo. A gente vive duas realidades. Eu também trabalho em escola pública, em outro horário, e a gente sabe da dificuldade que a gente tem em todos os sentidos, estrutural, a própria base, a gente costuma dizer, é muito deficitário, mas a gente tem aqueles alunos que têm muita vontade, muita força de vontade. E tentar trazer um pouco da realidade da escola privada para eles, com os professores, com o material, com um pouco da estrutura, eu acho que isso aí deixa a gente muito feliz mesmo, porque eu sou também oriundo de escola pública, e quem dera que se na minha época eu tivesse um projeto como esse, eu acho que as coisas seriam mais fáceis. Essas alunas estão no segundo ano do ensino médio, mas o estudo já é redobrado desde agora. Bianca vai tentar o vestibular para o curso de Direito. Estou estudando muito, faço muitas questões, acesso muitos sites, baixo muito aplicativo de exercício e vou me atualizando em relação ao Enem. Para jovem, a educação compartilhada é uma oportunidade de aprender cada vez mais. E eu vim para cá com o intuito de aprender mais, me atualizar e conhecer novos métodos de estudo também. A rotina de Vitória não é diferente. A preparação da estudante que vai prestar vestibular para a fisioterapia requer mais do que aprender o conteúdo. Aprender com outros métodos, não só assistir aula, assistir videoaula. O Maurício frequenta um cursinho popular em Benevides, seu município de origem. Ele já terminou o ensino médio e hoje se prepara para tentar uma vaga no curso de Engenharia da Computação. Para aprender mais, ele não se importou em se deslocar até Belém. Faço cursinho público lá na minha cidade. Eles orientaram a gente a participar. Está ótima a aula, super legal. Está sendo bem específico em cima das matérias que mais caem. De acordo com os professores que dão as dicas para a gente, nos orientam para a gente seguir no caminho certo. Para os professores, iniciativas como essa ajudam a equiparar oportunidades em uma realidade que não é tão igualitária assim. No segundo semestre, mais próximo às provas do Enem, o aluno tem que ficar acompanhando o site, as redes sociais da escola. Nós vamos fazer um novo momento, também para entregar alguma espécie de revista de revisão. E também trazendo esses e mais professores para tentar dar aquelas principais dicas e direcionar um pouquinho aquilo que mais costuma aparecer na prova do Enem. Para que eles consigam, de forma satisfatória, fazer uma boa prova. Nós vivemos em um momento do cotidiano do país muito turbulento. Eu acho que a cidadania é uma essência para que a gente possa encontrar saídas, encontrar alternativas. E até mesmo a formação moral e ética. E claro, sem esquecer de um processo seletivo que também os alunos de escola pública têm que enfrentar. Que infelizmente é um processo desigual. É um processo que infelizmente para a maioria dos alunos não tem vaga. Então acho que o projeto vem acalhar e dar um suporte para esse aluno, para quem tem condições de concorrer a essa vaga. Os vereadores de Rio Branco aprovaram em sessão ordinária um projeto de lei que regulamenta a atividade comercial dos food trucks. A proposta deve ser ou não sancionada pelo prefeito da capital acriana, Marcos Alexandre. A ideia, segundo o autor do projeto, o vereador Artêmio Costa, é abrir espaço para novos empreendedores. Caroline Guimarães tem os detalhes. Além dos carrinhos de comida de rua, como são popularmente chamados, o projeto de lei vai abranger outras atividades comercializadas nesses veículos adaptados. Como por exemplo, a venda de flores, de livros, entre outros. É necessário também estar atento para quem trabalha com alimentação, as normas vigentes de refrigeração e condicionamento. A prefeitura vai determinar o local e o horário de funcionamento. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de cultura de paz. No sábado, a paróquia de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, aqui em Belém, promoveu a quinta caminhada pela paz. O evento provoca uma reflexão sobre os atos de violência e lembra das vítimas e pede que todos se envolvam em ações na construção da paz. A concentração da caminhada aconteceu na Praça Brasil, em Belém. Nos 100 anos da paróquia São Raimundo Nonato, foram muitas as situações de violência. E há cinco anos, essas mesmas situações mobilizam toda a comunidade na caminhada pela paz. Com o objetivo de gritar ao povo paraense, desses índices de violência muito grandes, tanto o índice de violência de morte, como também das questões de direitos humanos, do direito que o nosso povo tem. Nós temos o direito de fazer, de ter a nossa limpeza, nossos esgotos, nossas organizações. E nós estamos conseguindo esses direitos básicos que nós temos aqui em Belém. Padre Francisco é o atual paróquia de São Raimundo Nonato. Veio de novo o repartimento e mostra em sua vivência que a violência não escolhe lugar para acontecer. Realmente, agora que eu estou aqui há quatro meses, a gente está fazendo cinco anos lá em Novo Repartimento, o oeste do Pará. Lá também a realidade não é tão diferente como a daqui, mas é uma realidade mais interiorana, rural. E aqui urbana, com certeza aqui os males são maiores. E aqui, esse bairro aqui do Marizal, telégrafo, aqui é muito difícil a questão de você andar durante a noite, as casas estão sendo assaltadas. É necessário gritar para as autoridades que nos escutam, que nos veem, para que tomem essa decisão de o que fazer para poder melhorar o estilo de vida das pessoas aqui, não só desse bairro, mas também da toda a nossa Belém. Durante a concentração, o grupo de teatro da Unipop realizou uma apresentação que trouxe à tona o questionamento sobre o que cada pessoa tem feito para alcançar a paz. Em nome da paz, eu prometo que vou acabar com todos os vaginos dessa cidade. Eu vou eliminar todos eles, todos os delinquentes que virem a agressir a nossas famílias. Eu tenho poder nas mãos. No teatro, foi abordada também a violência contra a mulher, um crime que vitimou a filha de Fabiano. Minha filha teve um problema com o ex-namorado, né? E já havia separado, mas depois ele não aceitou a separação e terminou assassinando. No dia 7 de julho de 2007. Em 2014, de acordo com o mapa da violência, o Brasil registrou o número recorde de 59.627 homicídios. Apesar de não viver nenhum conflito armado, o país presencia uma realidade típica de guerra. Iranilde nunca vai esquecer o que o filho passou em 10 de janeiro de 2005. O Gustavo é um jovem de 27 anos, né? O meu filho, ele foi chegando em casa do trabalho às 16 horas e foi tomado como refém de um bandido e que já vinha sendo perseguido pela polícia. Ele não sabia, esse meliante, ele estava todo fardado de policial e ele julgou que ele estivesse pedindo ajuda para alguma ação. E nessa fuga, né? Que na verdade era uma fuga que ele queria. E os que vinham o perseguindo, atiraram no carro com 21 tiros e meu filho veio a falecer no volante. Achar que a violência é um problema individual que só acontece com o outro é uma ideia ultrapassada. A violência impacta diretamente a vida de todos nós. Bom, o Movida é a partir da morte do meu filho, que isso aconteceu em 10 de janeiro de 2005. E eu comecei a minha luta sozinha e outras famílias vendo a minha atitude começaram a se juntar a mim. E algum tempo depois nós formamos o Movida. E sempre nós estamos participando desses eventos, porque não é um evento só de um, dois ou dez ou cinquenta. É uma causa que atinge a toda a sociedade. Então, sempre que tem caminhadas iguais a essa, sempre nós participamos. E eu gostaria muito que toda a sociedade despertasse para essa questão da violência, que ela só aumenta a cada dia, porque ainda não há uma consciência de que a violência, ela está para todos. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acessar a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!